Boa noite Marcel, boa noite internautas que estão aqui nos acompanhando no TV Notícias 2ª edição Vamos agora com as notícias de economia nesta quarta-feira, dia 27 de setembro de 2017 O presidente Michel Temer lançou na manhã de ontem, em uma cerimônia no Palácio do Planalto um pacote de ações federais que disponibiliza 3 bilhões de reais anuais em microcrédito para a população de baixa renda O objetivo do programa, batizado de Plano Progredir, é criar uma porta de saída para beneficiários do Bolsa Família Entre as fontes e recursos para o programa estão o Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, e o Orçamento Geral da União Com o Progredir, o governo tenta impor uma agenda positiva diante da 2ª denúncia contra Temer Além dos 3 bilhões de reais em microcrédito para fortalecer pequenos negócios O Progredir vai oferecer 1 milhão de vagas em cursos de capacitação, aulas de educação financeira e assessoria técnica autônomos Responsável pela coordenação das ações do pacote federal, o ministro do Desenvolvimento Social, Osmar Terra Informou que o Progredir é voltado para os beneficiários do Bolsa Família Atualmente, o programa de transferência de renda reúne mais de 13 milhões de famílias E na expectativa de alavancar investimentos no país e conseguir recursos extras para fechar as contas de 2017 O governo federal realiza nesta quarta-feira dois leilões, um no Rio de Janeiro e outro em São Paulo Que vão oferecer concessões no setor de energia para iniciativa privada No Rio, acontece a 14ª rodada de licitações de petróleo e gás Serão ofertados 287 blocos de exploração, divididos em 29 setores de 9 bacias sedimentares Totalizando uma área de quase 123 mil quilômetros quadrados De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP 32 empresas estão inscritas para participar do leilão A maioria são empresas estrangeiras Em São Paulo, ocorre a relicitação de quatro usinas hidrelétricas Hoje operadas pela Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG Juntas, elas têm capacidade de gerar 2.922 megawatts de energia Ganha a concessão quem oferecer o maior valor de outorga por cada uma das usinas Outorga é um montante pago pela empresa ou governo pelo direito de explorar um bem público O governo espera arrecadar 11 bilhões de reais com as quatro hidrelétricas E os gastos de brasileiros no exterior cresceram 35% em agosto deste ano Para 1,74 bilhões de dólares, informou ontem o Banco Central No mesmo mês de 2016, as despesas de brasileiros no exterior somaram 1,29 bilhões de dólares Os gastos de brasileiros no exterior cresceram em um período no qual o dólar está mais comportado Em 2016, entre janeiro e agosto, a cotação da moeda variou entre cerca de R$4,00 e R$3,20 Neste ano, a variação é bem menor A moeda começou cotada por volta de R$3,27 Chegou a R$3,30, como vocês devem se lembrar, no final do mês de junho Após as tensões políticas e baixou para R$3,15 no final de agosto A queda do dólar deixa mais baratas as despesas lá fora Além do dólar, o início da retomada do crescimento na economia brasileira Registrada nos dois primeiros trimestres deste ano Também favorece as viagens ao exterior E por falar em dólar, o dólar operava em alta frente ao real nesta quarta-feira Em sintonia com o comportamento da moeda no exterior Após a presidente do Federal Reserve, que é o Banco Central nos Estados Unidos Ter reforçado as apostas de alta de juros nos Estados Unidos E de olho também nos leilões de petróleo do Brasil e de usinas da CEMIG Pela manhã, a moeda norte-americana avançava 0,9% E era vendida a R$3,20 O último fechamento do dólar neste patamar de R$3,20 Foi no dia 14 de agosto E o Ibovespa também operava em alta nesta manhã De olho nos leilões de petróleo, gás e hidrelétricas Com valorização de 0,54% Marcando 74.320 pontos E por hoje é só Eu volto com vocês no All TV Notícias Primeira edição às 12h30 Amanhã Uma boa noite e até lá E por hoje é só E por hoje é só